A troca de pneus do carro é algo inevitável, não tem jeito, seja por conta de um furo ou outro tipo de dano, por tempo de uso ou até mesmo por simplesmente querer trocar de marca. Em algum momento da vida útil do veículo, será necessário comprar compostos novos. Isso todo mundo já sabe. O que talvez você ainda não saiba é que dá para fazer a troca de um jeito muito prático direto na sua casa. É sobre isso que vamos falar agora. Se liga só! Se antes a troca de pneus podia significar uma bela dor de cabeça para qualquer proprietário de veículo, hoje está muito mais fácil de resolver. É que já dá para fazer tudo sem nem precisar sair de casa. Pois é, o trabalho é basicamente fazer a compra pela internet e aguardar a montagem onde você estiver. Bacana, né? Esse serviço é oferecido pela Pneu Store. Basicamente, nós montamos uma oficina de montagem móvel com o objetivo de atendimento a serviços essenciais relacionados a pneus, como montagem, alinhamento e balanceamento. Mas por trás disso tudo, o que a gente busca? Melhorar a experiência do nosso cliente com compra dos pneus online. A gente quer participar dessa última parte da experiência dele da compra online, promovendo uma melhor comodidade na montagem, alinhamento e balanceamento dos pneus no final da sua jornada de compra online. Sem dúvida, a montagem na Pneu Store móvel traz muito mais comodidade para o cliente e o serviço pode ser agendado no site mesmo, no momento da compra dos pneus, de maneira simples e rápida. A gente quer promover a comodidade para o cliente. Então, ele não tem a necessidade de se locomover até um autocenter ou ir até um local para executar o serviço. Ele tem a comodidade de comprar junto à compra dos pneus o agendamento do seu período e o dia específico que ele teria necessidade ou desejo de realizar o serviço. E a gente vai até a sua residência ou o seu trabalho para conseguir executá-lo. Os pedidos são feitos pelo site, basicamente. Durante a experiência de compra do cliente, ele seleciona a opção da compra dos serviços de montagem, alinhamento e balanceamento. E também, se o cliente não seleciona a opção da compra dos serviços via site, a gente tem uma equipe que faz essa ligação ativa para conseguir captar esses serviços que não foram vendidos online. Deu para ver que a estrutura da Pneu Store móvel é bem completa e não deixa nada a desejar em relação às oficinas convencionais que a gente conhece, não é mesmo? O carro sai com pneus novos e prontinho para rodar. Nossa operação hoje funciona no seguinte, nós temos uma máquina de montar e desmontar pneus, uma máquina de balancear rodas, a balanceadora. Nós temos um alinhador portátil, onde faz o alinhamento do veículo. Temos um compressor de ar e um gerador de energia, a partir da alimentação das máquinas internas. Vale ressaltar que em São Paulo nós temos uma operação, nós estamos fazendo um teste, onde a energia lá vai ser energia limpa. Toda a operação, nós estamos com um painel solar em cima da van, onde alimenta um inversor que joga com um módulo de bateria, onde a gente faz a alimentação de todas as máquinas de uma forma mais limpa para não precisar usar o nosso gerador a diesel. É mais voltado para veículos de passeio, desde o SUV até o mais popular, a área 13, 14. Nós estamos com um projeto para iniciar, fazer a viabilidade de montar pneus de moto, mas por enquanto é mesmo focado em pneus de passeio. E tem outro ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração. Isso mesmo, o tempo desse serviço. E a boa notícia é que a empresa garante que a montagem na pneu estormóvel é bem ágil, o que é uma mão na roda para quem precisa encaixar o serviço na correria do dia a dia. Olha, cada serviço depende de onde que é, que é um serviço diferente, qual o local, qual o veículo, mas a média hoje gira em torno de uma hora e meia de serviço. E se restar alguma dúvida sobre a eficiência do serviço, a empresa faz questão de mostrar que é na pneu estormóvel que é feita a montagem dos pneus para uma galera que não pode dar bobeira, porque precisa mesmo queimar borracha na pista e com o máximo de segurança. A gente também atende um outro grupo de clientes, né, que são os nossos patrocinados da Pneu Store. Nós temos uma equipe de drift, onde a gente participa dos eventos, a gente vai com a nossa van, monta a tenda, e faz toda a troca dos pneus para os pilotos lá no Campeonato Brasileiro de Drift. E aí